DJ Só rouba esse papel e mista rl É só um lanço Só rouba esse papel e mista rl É só um lanço Só rouba esse papel e mista rl Vem primeiro e arrasto É só o papo, papo, papo É só o papo, papo, papo É só o papo, papo Dê change Gui E vamos em Sapega, se tá aqui morrer que cê sabe o som Deixar a Gua do Sul, Santa Catarina E vamos em Sapega, se tá aqui morrer que cê sabe o som Deixar um lance, se roubar se o papilero É só um lance, se roubar se o papilero É só um lance, se roubar se o papilero É só, é só, é só, é só Quê tem 1 de Johan Feme Lay Mal Guilho, Guilho